Neste vídeo, eu vou falar sobre os três pontos de apoio para o estudo profundo do Yoga. Quais que são os três pontos de apoio para a gente estudar o Yoga de uma forma profunda? Talvez você comece a pensar, bom, posso me apoiar usando os pés, os braços, a cabeça, mas eu não estou falando sobre isso. Afinal de contas, Yoga não é um simples exercício físico, é uma coisa bem diferente de ginástica. E eu quero falar sobre os três pontos de apoio para adquirir um conhecimento sólido e profundo sobre o Yoga tradicional indiano. O Yoga antigo. Qualquer tipo de Yoga é essencialmente uma prática. E muitos professores e professoras de Yoga só ensinam práticas. É claro que isso é extremamente importante. É um dos três pontos de apoio do aprendizado de Yoga, mas é apenas um deles. Existem outros dois, que são a teoria e a história do Yoga. A teoria ou filosofia do Yoga explica o objetivo das práticas e a sua fundamentação, ou seja, por que essas práticas são realizadas de certo modo e não de outro, e a que resultado levam. A história do Yoga explica de onde saíram essas práticas e também essa teoria, ou seja, qual é a origem do Yoga. E por que esse triângulo é importante? Porque nenhum dos três pontos de apoio se sustenta sozinho. É como se fosse um banco com três pernas. Só com as três é que ele vai ficar de pé. Se eu tirar um, se eu tirar dois, o banco cai. E eu vou dar vários exemplos neste vídeo, para você entender a importância desse tripé de apoio do Yoga. Meu primeiro exemplo vai ser uma prática do Hatha Yoga tradicional que se chama Dhalthi. Não sei se você conhece isso. É um dos seis tipos de atividades purificadoras, ou Shatkarmani, descritas em uma obra de 500 anos atrás, a Hatha Yoga Pradipika. Eu fiz uma tradução dessa obra um tempo atrás. Quem tiver interesse pode ler essa obra, onde se encontra muita coisa sobre essa versão mais tradicional do Hatha Yoga. Bom, mas Dhalthi, como é feita então essa prática? Vamos ver a descrição na Hatha Yoga Pradipika. Então, citando a obra. Eis Dhalthi. Tome uma faixa de tecido com quatro dedos de largura e quinze palmos de comprimento. Umedecida com água morna. Engolindo-a conforme as instruções do guru. Depois, puxa de volta. Isso é Dhalthi Karma. Bem, deve ter dado para entender. A pessoa pega uma faixa de tecido. A largura é aproximadamente 10 centímetros. Quatro dedos de largura é mais ou menos isso, 10 centímetros. E quinze palmos é mais ou menos três metros. Aí a pessoa molha a faixa em água morna. E vai engolindo, até deixar só uma pontinha da faixa de tecido para fora. Ela não está comendo o pano. Ela não vai engolir totalmente. Fica uma ponta para fora. Mas, lembre-se, o tamanho da faixa é três metros. Vai muito tecido para dentro. E vai até o estômago. Depois, a pessoa puxa a faixa para fora. Para fazer essa prática, às vezes para facilitar, isso não está descrito aqui naquele texto que eu citei, mas, às vezes, para facilitar, a pessoa também vai tomando pequenos goles de água enquanto está engolindo o tecido para facilitar a descida do tecido. Disponhamos que você aprenda a realizar essa prática e não aprenda mais nada sobre ela. Nem a teoria, nem a sua história. Então, eu estou agora querendo colocar a seguinte situação. Será que a gente pode ensinar apenas a prática? Sem teoria e sem história? Bem, sem teoria e sem história, você não vai saber para que ela serve, quando ela deve ser utilizada, qual é a fundamentação teórica, quando que ela foi desenvolvida e para quem ela foi criada. Isso é um problema? Sim, é um grande problema e eu vou explicar o motivo. Pode ser que essa prática não seja para você. em primeiro lugar. Então, simplesmente, chega uma pessoa e ensina uma prática para você e ponto. Claro, você pode dizer, eu não quero fazer, mas você não sabe se aquilo lá é bom ou não para você ou se é uma prática que serve para outras pessoas. pode ser que ela produza efeitos que você não está procurando, não tem interesse naquilo. Pode ser que ela só faça sentido em um contexto, uma situação completamente diferente da situação em que você vive. Então, vamos ver um pouco da história dessa prática para saber em que tipo de situação ela é descrita e se desenvolveu. Então, vamos ver um pouco mais sobre a descrição dela na obra Hatha Yoga Pratipika, que é uma obra que foi escrita em torno de 1500 d.C. A explicação sobre as seis atividades de purificação aparece no segundo capítulo da obra depois que os asanas já foram descritos e antes da apresentação das técnicas de pranayama. E no início do capítulo, o texto vai descrever uma prática de purificação das nadis, dos canais internos, pela respiração alternada e depois vai dizer Se houver excesso de gordura ou de fleuma, as seis purificações, Shatkarmani, devem ser o início. Para os que têm outra constituição, elas não são necessárias. Estão vendo agora que não basta saber como se faz a prática? Porque o texto, esse texto tradicional de yoga indiano, está dizendo que essas práticas não são para todas as pessoas. Será que ela é importante para você? Talvez não. Então, esta e as outras cinco atividades de purificação, Shatkarmani, são muito importantes apenas para quem tem excesso de gordura ou de fleuma ou muco. E o texto diz que para as pessoas que têm outra constituição, isso não é necessário. O que quer dizer outra constituição? Então, aqui, nesse texto, a palavra em sânscrito que aparece nesse ponto é dosha. Dosha é um termo técnico da medicina tradicional indiana ou Ayurveda. E existem três doshas básicos que se chamam vata, pita e kapra. As pessoas com o predomínio de kapra, que significa fleuma, têm a tendência a engordar e a ter muito muco. Ou seja, essas práticas de purificação são baseadas em uma teoria ou filosofia, que é Ayurveda. Se você não conhecer isso, não saberá nem para que serve a prática, nem por que ela é feita, nem os seus efeitos, nem para quem ela é útil. Então, não basta conhecer a prática. Vou explicar um pouco melhor. Segundo essa medicina Ayurveda, eu disse, existem três doshas principais, que são o quê? Princípios ou substâncias básicas que influenciam a constituição física e médica de cada pessoa. Os três doshas são vata. Vata significa vento. Pita significa bilis. E kapha? Atenção, kapha não é pronunciado kapha, como se pronuncia em geral no Brasil. Está errado falar kapha. É kapha, significa fleuma. e segundo Ayurveda, quando esses três doshas estão em equilíbrio e nos seus lugares corretos no corpo de uma pessoa, eles produzem saúde. Se eles estão em desequilíbrio ou em lugares incorretos, eles produzem as doenças. Então, isso faz parte da teoria básica. Cada pessoa tem, em geral, a predominância de um desses doshas ou, às vezes, de dois deles. E isso determina a sua constituição física e os principais tipos de doenças que costumam acontecer com essa pessoa. Depende, então, uma pessoa que é do tipo vata, tem determinadas doenças que são mais comuns para ela. Se é do tipo pita, tem doenças mais comuns. Se ela é pitakapa, então, são outras doenças. Bem, o caso mais importante para o tema das seis práticas de purificação é o do predomínio de kapha ou fleuma. A kapha na tradição indiana está associada aos elementos terra e água e a gordura e o muco são manifestações de kapha. Então, considera-se dentro dessa tradição que as pessoas que estão com excesso de gordura ou que têm muito catarro estão com excesso de kapha. E as seis purificações do hatha yoga tradicional servem para retirar esse excesso. Então, no caso específico de drauti, que é essa prática de engolir a faixa de pano, o objetivo é qual? É retirar excesso de muco do estômago e esse muco sai quando a faixa é puxada para fora. Se a pessoa tem realmente esse excesso de muco, sai muco junto com a faixa de tecido quando ela é puxada de volta. De acordo com essa obra, ratha yoga para despicar, essa prática de hithraute é indicada para uma série de doenças. Então, lendo aqui esse trecho do livro. Traute Karma é eficaz contra tosse, asma, doenças do pâncreas, lepra e outras enfermidades devidas à fleuma, que é gafra. Só que nós devemos nos lembrar sempre que as professoras e os professores de yoga não são médicos e nunca devem prescrever qualquer prática para a cura de doenças. Cuidado, cuidado, não vá receitando coisas, não tente substituir os médicos. Bem, vamos analisar um pouco mais esse exemplo que eu dei. Então, essa prática foi descrita na obra ratha yoga para despicar, também em outras obras semelhantes que não são manuais de medicina, nem são destinadas a todas as pessoas. são obras voltadas para a pessoa que pratica intensamente o hatha yoga tradicional. E o que que era isso? Hatha yoga tradicional não era ir para a aula de yoga duas vezes por semana. Era viver praticando todos os dias o yoga de um modo intenso. Então, essas pessoas se dedicavam apenas ao yoga todos os dias sem nenhuma outra preocupação. Essas pessoas viviam em condições diferentes das nossas. Tinham uma alimentação diferente também. E os textos que descrevem essa prática foram inscritos para essas pessoas e não para nós. Será que servem para nós? Talvez sim, talvez não, mas é preciso tomar cuidado. Então, a gente tem que conhecer a história que está por trás dessas práticas todas de yoga e refletir. Será que isso serve para nós hoje, na nossa situação, no modo de viver que a gente utiliza hoje em dia? Existem pessoas ingênuas que pensam que nenhuma prática de yoga pode fazer mal a ninguém, porque afinal de contas são práticas naturais. as pessoas também pensam que o medicamento fitoterápico, ou seja, extraído de plantas, também nunca vai fazer mal. É natural. Bom, olha para essa planta que eu estou mostrando aqui no vídeo. Você já tomou chá de Conium maculatum, que é o nome científico dessa planta? ou então usando o nome mais comum. Você já tomou cicuta? A cicuta é o famoso veneno extraído dessa planta. E o filósofo grego Sócrates morreu porque foi condenado a beber cicuta. Se os produtos vegetais só podem fazer bem, cicuta também é bom para você, não é? Não, não é bom. Não é bom. Não experimente. Cicuta mata. Pode ser que você pense que esse exemplo da cicuta não tem nada a ver com o nosso assunto e que yoga é outra coisa, só pode fazer bem. Então, deixe-me mostrar agora um outro trecho da Hatha Yoga para te ficar sobre perigos do yoga. E é um trecho que fala especificamente sobre perigo de práticas de pranayama. Então, aqui no texto ele diz assim como os leões, elefantes e tigres são domados gradualmente, do mesmo modo se deve lidar com o vaio. Vaio significa vento e se refere nas obras de yoga ao prana. Do mesmo modo se deve lidar com o vaio para que o praticante não morra. A prática correta do pranayama livra de todas as doenças, mas a prática incorreta do yoga pode produzir todas as doenças. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou lendo um texto tradicional de yoga extremamente respeitado. Eu vou ler de novo, que é muito importante. Assim como os leões, elefantes e tigres são domados gradualmente, do mesmo modo se deve lidar com o vaio, com o prana, para que o praticante não morra. Então, gradualmente. Um pé depois do outro, caminhando com cuidado. A prática correta do pranayama livra de todas as doenças, mas a prática incorreta do yoga pode produzir todas as doenças. É um alerta muito grave. Você sabia que praticar pranayama pode ser perigoso? Provavelmente não sabia. E repetindo, não sou eu quem está dizendo que é perigoso. É um dos textos mais respeitados do rata yoga tradicional indiano. E não é só este texto que faz o alerta. A mesma advertência é encontrada também em outras obras mais antigas do que esse texto, que são os puranas. cuidados. E essa questão dos cuidados que nem sempre as pessoas sabem que tem que tomar é uma situação que ocorre no dia a dia. Eu vou citar um caso concreto. Pouco tempo atrás eu estava dando uma aula online sobre esse assunto. E depois da aula, quando eu estava conversando com os alunos lá que estavam assistindo à distância, um estudante de yoga do Rio de Janeiro disse que havia começado a praticar pranayamas com muita frequência e que começou a sentir vários sintomas ruins. Ele não tinha sido alertado sobre cuidados que devem ser tomados com essa prática, nem que era preciso ir devagar como quando a gente tenta domar um leão, um elefante ou um tigre. A gente não deve exagerar nas práticas. Então, você está agora provavelmente percebendo a importância de estudar história e filosofia do yoga. Tanto para quem pratica, mas principalmente para quem ensina, para ter um ensino e um aprendizado correto a respeito de yoga. Então, são os três pontos de apoio. Vamos, então, retornar ao que eu falei no início. Yoga sem prática não é yoga, não leva a nada, não transforma ninguém. Mas a prática é apenas um dos três pontos de apoio para se aprender ou ensinar yoga. E é necessário conhecer também a teoria ou filosofia do yoga, você pode usar um termo ou outro, teoria ou filosofia, e também a sua história. E esses são os outros dois pontos de apoio. Quando uma pessoa ensina ou aprende o yoga postural moderno, que é aquilo que se pratica em quase todas as escolas hoje em dia, pode parecer que a única base que precisa ser conhecida é a anatomia e fisiologia ocidental para compreender como funcionam as articulações, os movimentos, os órgãos internos, os efeitos fisiológicos da respiração, etc. Bom, concordo que isso é importante para poder orientar corretamente as práticas. E um professor de educação física também precisa saber isso para orientar exercícios de musculação ou de pilates. Mas não é suficiente. no caso do yoga. Por quê? Lembre-se que yoga não surgiu agora, e sim há muitos séculos na Índia. E que naquela época não existiam esses conhecimentos de anatomia e fisiologia ocidental. Não existiam simplesmente. Mas existia uma teoria diferente a respeito da estrutura do ser humano e essa teoria indiana tradicional é muito diferente da nossa. ela fala sobre os vários níveis que nós temos desde o corpo físico até o nosso núcleo mais interno que é o Atman o eu mais interno. No Hat teoria tradicional era utilizado uma teoria detalhada sobre a nossa anatomia sutil com seus chakras e nadis. Esses centros especiais que estão no interior do nosso corpo e que não correspondem à fisiologia ocidental. e as nadis são os canais que se radiam a partir desses chakras também não fazem parte da anatomia ocidental. E uma fisiologia diferente da nossa falando sobre os pranas e os seus efeitos. Então essa na verdade é a base teórica do Hath Yogan original. se você não conhece bem isso você não pode compreender como as práticas do Hatha Yoga atuam sobre as pessoas nem pode compreender o objetivo dessas práticas para que essas práticas foram criadas. Mas ok estou falando é importante conhecer chakras e nadis mas não basta pegar qualquer livrinho recente sobre chakras e começar a estudar isso. Por quê? Porque praticamente todos os livros modernos são muito ruins muito fracos contém uma quantidade enorme de erros e de tolices como por exemplo dizer que os sete chakras principais estão associados a sete notas musicais e as sete cores do arco-íris. não sei se você já caiu nesse conto do vigário isso é bobagem não tem nenhuma relação com a tradição indiana não está em nenhuma obra indiana tradicional é uma invenção ocidental recente para aprender de fato sobre a estrutura do ser humano como é apresentado na tradição indiana você precisa estudar a história do yoga precisa conhecer os textos antigos que falam sobre isso você precisa saber de onde saíram essas informações consultando obras sérias e profundas a respeito da história do yoga todos os exemplos que eu dei aqui nesse vídeo estão relacionados com um tipo especial de yoga que é o rata yoga existem muitas outras modalidades antigas de yoga como tantra yoga mantra yoga rádia yoga 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 de patanje karma yoga pacta yoga yana yoga e outras no caso de cada uma delas existem práticas existe também uma filosofia que fornece a base teórica desse tipo de yoga e existe uma história que mostra como ele surgiu como era praticado quem se dedicava a essa modalidade quais as obras antigas mais importantes sobre o assunto os três pontos de apoio são essenciais para o estudo desses outros tipos de yoga também não é só no rata yoga é importante também saber que para cada tipo de yoga a base teórica ou filosófica é diferente no caso do rata yoga tradicional a base teórica vem por um lado da medicina ayurveda já dei aquele exemplo logo no início falando sobre os doshas e tal por outro lado do tantra o rata yoga tradicional indiano vem do tantra e no tantra se desenvolveram as ideias sobre anatomia sutil sobre kundalini e outros aspectos extremamente importantes que fazem parte do antigo rata yoga se a gente não sabe isso a gente não conhece o rata yoga original no caso do yoga de patanje que é também chamado de raja yoga a base teórica é totalmente diferente qual que é é a filosofia sarkya uma filosofia indiana muito antiga e pouco conhecida aqui infelizmente no Brasil está em moda dizer que o vedanta é a base do yoga não é verdade a própria filosofia sankhya é também a base teórica de uma outra modalidade de jnana yoga ou yoga da sabedoria que está exposta em obras antigas como a bhagavagita por outro lado a base do bhakti yoga ou yoga devocional é diferente de todos esses porque essa modalidade se fundamenta no conhecimento religioso hindu utilizando seus rituais e práticas específicas então para cada tipo de yoga a gente tem uma teoria e tem uma história e a história que está por trás de cada tipo de yoga em geral é bastante complexa por exemplo a gente fala de yoga devocional ou bhakti yoga e muitas vezes o que surge na mente das pessoas quando se fala isso é a corrente Hare Krishna que é uma corrente devocional importante que existe no Brasil existe nos Estados Unidos e em outros lugares muito bem será que bhakti yoga é sinônimo disso não porque não existe só um tipo de bhakti yoga existem muitos tipos que foram se desenvolvendo com o passado séculos e a obra mais antiga que se conhece que apresenta essa modalidade de yoga não é a Bhagavad Gita como muitos pensam mas sim a Shvetashvatara Upanishad que ensina a devoção a Shiva e não a Krishna ou Vish a Shiva como sendo um caminho para a libertação espiritual com o passar do tempo foram surgindo e se ramificando diferentes movimentos devocionais associados a diversos seres divinos como Shiva Vishnu Ganesha a Shakti ou grande deusa e outros e cada um desses movimentos depois se subdivide em vários outros e conhecer essa magnífica história de cada tipo de yoga enriquece muito nosso conhecimento amplia nossa visão dá uma visão muito mais ampla e profunda sobre o que eles realmente significam evitando erros e distorções que infelizmente são muito comuns seria seria possível a gente passar muitas horas dando enorme número de exemplos explicando em cada caso a importância de associar as práticas do yoga de qualquer tipo de yoga com o conhecimento da sua base teórica e filosófica e também da sua história mas eu espero que os pontos indicados aqui já sejam suficientes pelo menos para fazer com que você pense sobre o assunto de uma forma um pouco mais cuidadosa e mais equilibrada se você achou esse tema importante eu lhe peço que se inscreva no nosso canal que você divulgue e compartilhe esse vídeo deixe também os seus comentários e perguntas aqui eu gostaria muito de conhecer a sua opinião e as suas reações muito obrigado namaste